Tcha, 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 t Se eu quero tiro, vou te dar tiro Vai piru na sota, vai piru no cu Na vinha de São Paulo, ela vai cumprir teu porro Na vinha de São Paulo, ela vai cumprir teu porro Agora fica de joelho, ela vai ligar na saguela Agora fica de joelho, ela vai ligar na saguela Pode fazer pila que ele vai liberar elas Tantas que senta no P7 na favela Ele faz pila e a putaria começa Ele faz pila e a putaria começa Olha que mal O que é 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 Tchau, 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 t Já teve uma foda maluca, disse a caravica No chingo da rua, apoiada no furo Olhando pra lua, com dedo na boca, e tá agora mora A Vigila, puta, a Maria, puta E a Carvila, puta, Carcavila A Vigila, puta, a Maria, puta E a Carvila, puta, Carcavila, puta Quem é isso? Quem é isso? O P7 Não se estressa não Daidade de se estressar, vou descer, vou mexer Quem é isso? O P7 Não pensa de mal Pra te desentressar, é só cheirar cada vez E o P7, moleque é daora E a garra se vira e depois ele joga fora E o P7? Sou mega de qualidade E o P7? Pulei barro no jardim E ninguém que a voz sai Sou um teste, diretamente da zona leste, o P7 Ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Caralho, porra, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vira puta Vira puta Deixa eu passar o meu ferro E eu ganho ver Vira puta Deixa eu passar O ferro na tua puta Vira puta Deixa eu passar O ferro na tua barra Calma aí, calma aí, calma aí Olha como a bunda, a bunda balança Balança, balança Olha como a bunda dessa puta balança É o B7 Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança A bunda balança Balança, balança Olha como a bunda dessa puta Balança, balança Bate com a porra da bucita Em cima da piroca, vai Bate com a porra da bucita Em cima da piroca Bate com a porra da bucita Bate em cima da piroca, faz Vai meu pau de batembegue, vai caralho Pau de batembegue, vai caralho Pau de batembegue, bate Bate, não bate, não bate Bate, não bate, não bate Vai meu pau de batembegue, vai caralho Pau de batembegue Pau de batembegue, meu pau de batembegue Ela joga a poceta E eu jogo o pinto Ela joga a poceta E eu jogo o pinto Joga essa poceta Em cima do meu pinto Joga essa poceta Em cima do teu marido Joga essa poceta Em cima do meu pinto Joga essa poceta Em cima do teu marido Joga essa poceta Em cima do meu pinto Joga essa poceta Em cima do teu marido Posso falar um bagulho sério? Essa mina é chapa crente Ela joga a poceta de uma forma Muito diferente, enlouquece na raiva Ai, tô passando mal Que menina, que buceta especial Que menina, que buceta especial Que menina, que buceta especial Posso falar um bagulho sério? Essa mina é chapa quente Ela joga por cima de uma forma Muito diferente, enlouquece na raiva Ai, tô passando mal Que menina, que buceta especial Dimmense, seu corpo balança Dbbins, de seu corpo balança Dimmense, seu corpo balança Dabinense, seus negos de qualidade Dimmense, seu corpo balança E o tempo P7 E o tempo P7 E o tempo P7 Diretamente da zona leste P7 Olha que é da hora Pega as piranha Depois ele joga fora E o tempo P7 E o tempo P7 Pega as piranha Depois ele joga fora Se com a nova ela fica louca Imagina a Corbital Se com a nova ela fica louca Imagina a Corbital Vou por essas putas Pra sentar aqui no meu pau Vou por essas putas Pra sentar aqui no meu pau Quando vinha o coro cominha Aqui dentro da macona Nós bota memo Mas amanhã some O P7 que mandou Pra todas essa peca O P7 que mandou Essa é pra ela Oi, bata com a checa Na pica Fica, bate na tua xereca B7 Olha que é da hora Pega as piranha Depois ele joga fora E o P7 E o P7 Pega as piranha Depois ele joga fora Se com a nova ela fica louca, imagina a Corbital Se com a nova ela fica louca, imagina a Orbital Vou por essas putas pra sentar aqui no meu pau Vou por essas putas pra sentar aqui no meu pau Quando vinha o coro cominha aqui dentro da macona Nós bota mesmo, mas amanhã some O PSAT que mandou pra todas essas pecas O PSAT que mandou essa é pra ela Oi, bato com a tcheca na pica, na pica, bate na tua xereca Oi, bato com a tcheca na pica, na pica, bate na tua xereca O PSAT, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora É o PSAT Pega as piranha, depois ele joga fora É o PSAT Moleque bom, é o PSAT Moleque bom, é o PSAT Moleque bom, é o PSAT Moleque bom Que o PSAT Moleque bom Legenda Adriana Zanotto